Música Oi, o final de semana chegou e o portal universal.org está com muitas matérias interessantes. Está mesmo, viu? E uma das matérias mais lidas dessa semana é sobre uma reportagem especial que revela oito tipos de mulheres com quem um homem cristão não deve se casar. Que curioso, hein? Quer saber quais são? Acessa lá. Agora, Carol, me diga uma coisa. Se você pudesse, você gostaria de saber o dia exato da sua morte? Sim, com certeza. Eu não ia, não. Um médico criou um método nos Estados Unidos que sugere o tempo de vida de uma pessoa. Quer saber qual é esse método? Entra lá. Outro destaque online hoje é sobre a história de Abraão. Você sabe quem foi Abraão? Ele foi um homem que por meio da fé conquistou o impossível e deu início a uma grande nação. É mesmo, viu, Carol? E nesta matéria nós colocamos um vídeo do Bispo Macedo onde ele explica como Abraão conseguiu obter sucesso na sua vida e realizar todos os seus sonhos. Vale a pena assistir. Bom, estes foram os destaques da semana. Faça uma ótima leitura. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.